Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é esse suplá, um dos campeões de venda aí, né? Na mesa posta, no suplá de crochê. Então, eu vou trazer a videoaula dele aqui pra vocês. Eu só peço perdão, porque a cor real desse suplá é o verde bandeira, tá? Mas, no vídeo, eu não consegui chegar na cor real dele, tá bom? Mas, peço vocês que entendam, tá? E aí, eu utilizei o barbante número oito, tá? Imperador. Ele tem 457 metros. E eu consegui fazer quatro suplás de 34 centímetros. E ainda me sobrou esse restante aqui. E eu usei a agulha número quatro, tá? Usei a número quatro, que ela na outra ponta tem a número três. Tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá pra videoaula. Então, pessoal, pra aula de hoje, eu vou usar a barbante número oito e a agulha número quatro, tá? Ó, nessa ponta, ela tem a número três. E aqui desse lado, ela tem a número quatro. E eu vou começar fazendo o meu anel mágico, tá? Olha, dou uma voltinha aqui, ó, nos dois dedos, faço pro lado de lá, cruzando, e volto aqui. Então, ó, vou passar a minha agulha por baixo, e vou puxar de cima, ó. E aqui, eu vou fazer minha primeira correntinha. Vou subir mais duas. E mais uma, ficando com quatro. A quarta correntinha vai ser de espaço, tá? Então, dentro dessa laçada aqui, eu vou colocar onze pontos altos. Um. Aí, faço uma correntinha. Vou fazer mais um. Uma correntinha, mais um. Vou fazer onze pontos altos, tá? Separados cada um por uma correntinha. Só que a gente vai ficar no total com doze, por conta das três correntinhas que a gente já subiu, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, doze pontos altos, tá? Ó, pessoal, fiz aqui os doze pontos altos, tá? E uma correntinha. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e puxar, tá? Puxa esse fio bem firme. Aí, ele vai fechar a nossa argolinha. Fiz uma correntinha, vou fechar na terceira com um ponto baixíssimo. Aí, daqui mesmo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, vou colocar um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência nessa segunda carreira. Pra cada pontinho de base, eu vou colocar dois, tá? E aí, vou fazer uma correntinha pra separar. Na imagem aí pra vocês, não tá o verde bandeira, tá? Tá um verde mais, um verde bem escuro. Mas é um verde bandeira, tá? Que eu tô usando. Então, vou fazer uma correntinha, vou pro próximo ponto. E vou fazer dois pontos altos. E aí, eu vou continuar fazendo essa carreira até o final. E volto pra começar a terceira carreira. Pronto, finalizei aqui a segunda carreira com uma correntinha. E fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu vou subir mais três correntinhas. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto. E no próximo, eu faço um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Tá? Então, eu faço uma correntinha. Vou pro próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo, mais um. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, eu vou acrescentar cada carreira um ponto alto no último ponto da carreira, tá? A gente começa com um ponto aqui. E no próximo, a gente acrescenta dois. Então, eu tinha dois pontos altos. Agora, eu tenho três. Então, eu vou continuar essa carreira assim. Um ponto alto. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Um. Dois. E vou seguir essa carreira assim até o final, tá? Ó, pessoal, terminei aqui a terceira carreira, tá? Na quarta carreira, finalizei aqui, ó. Uma correntinha. Um ponto baixo na terceira correntinha do próximo ponto. Subi, ó. Subi, ó. Uma, duas, três. Vou fazer no segundo ponto alto, um ponto alto. E no terceiro, eu faço um ponto alto. E acrescento mais um. Ficando com quatro pontos altos. Uma correntinha. Pulo, sempre pulando a correntinha de base. Vou no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Aqui, nesse último, eu acrescento mais um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, mais um. No próximo, mais um. São três pontos altos na base, né? Agora, a gente acrescenta mais um e vai ficar com quatro. Então, a cada carreira, a gente vai acrescentar um ponto alto aqui, tá? Começa a carreira normal e finaliza o bloquinho acrescentando um ponto alto, tá? Sempre acrescentando um ponto alto no último ponto do bloquinho, tá certo? Então, vamos continuar assim. Eu vou fazer esse processo por sete carreiras, tá? Vou fazer sete carreiras. Mas, se você estiver trabalhando com o barbante número seis, você vai fazer nove carreiras, tá bom? Você faz nove carreiras, se você estiver trabalhando com o barbante número seis. Como eu tô trabalhando com o barbante número oito, eu vou fazer só sete carreiras, tá bom? Nesse processo aqui. A cada carreira, você aumenta um pontinho. Então, aqui eu tenho quatro pontos. Na próxima carreira, eu vou ter cinco. Na próxima, seis. Na próxima, sete. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer a outra parte, tá? Ó, pessoal, terminei aqui, ó, as sete carreiras, tá? Fiquei com sete pontos altos aqui, ó. Finalizei com uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, ficou assim, ó. Agora, já que vai começar a próxima carreira. Eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três. Vou fazer mais uma. Quatro. Vou pular um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pular essa correntinha aqui de base, eu vou no próximo ponto e faço meu ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma da base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um da base, no próximo, um ponto alto. Então, essa carreira eu vou fazer toda assim, ó, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um da base, tá? Pena que não dá pra vocês verem a cor real, o verde bandeira aqui. Uma pena mesmo, não consegui chegar na cor aqui da luz pra vocês verem. Mas é um verde bandeira, tá? Vou ver se quando eu colocar na foto da capa, com certeza vocês vão ver o barbante na cor real, tá? No verde bandeira, tá bom? Mas eu vou seguir agora fazendo essa carreira até o final, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui, ó. Ele fica um pouco querendo dobrar, mas nessa próxima carreira que a gente vai fazer agora, ele já vai se abrindo e já vai dando certo, tá bom? Então, finalizei aqui, ó. Só pra mostrar a vocês como eu finalizo, tá? Mas é simples, ó. Fiz uma correntinha. Pra finalizar, sempre foi assim, ó. Uma correntinha, venho na terceira e faço um ponto baixíssimo, tá bom? Aí, agora, a gente vai caminhar pra dentro do espaço de correntinhas com mais um ponto baixíssimo. E vou subir uma, duas, três correntinhas, tá? E daqui eu vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar. Aí, vou fazer duas correntinhas. No mesmo lugar ainda, um ponto alto. Dois pontos altos. Aí, já vou pro próximo espaço, ó. Vou pular um espacinho aqui, ó. Vou no próximo e vou fazer o meu leque novamente. Um leque de dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. No mesmo lugar. Um. Dois. Tá? Então, ficou assim, ó. Vou pro próximo, sem correntinha, pulo um espacinho, vou no próximo. Vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. E vou seguir assim até o final. Pulo um espacinho, vou no próximo, faço o meu leque novamente. Um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Um. Dois. Tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Até o final. Em toda a volta, tá? Até chegar aqui novamente. Ó, pessoal. Terminei aqui, ó. A carreira de leque. Essa próxima carreira vai ser de leque também, tá? Então, vamos lá. Vou. Fiz aqui, ó. Só pra vocês verem, tá bom? Fiz aqui o meu leque. Vou pro próximo. Pra terceira correntinha aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto do leque. E faço mais um ponto baixíssimo. Vou pra dentro do espaço de correntinha. Mais um ponto baixíssimo. Daqui eu vou subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Vou fazer, ó. Um ponto alto no mesmo lugar. Como a gente já vinha fazendo. Vou fazer duas correntinhas. No mesmo lugar. Mais dois pontos altos. Aí, agora, ó. Eu faço uma correntinha. Aí, agora, pra essa carreira, eu fiz o meu leque. Faço uma correntinha, ó. Aí, eu vou pro próximo leque. E faço mais um leque de dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos, ó. Um. Dois. Aí, eu vou fazer o próximo. Uma correntinha. Pulo aqui, ó. Vou no meio do meu leque. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. E mais um ponto alto, ó. Um. Mesmo lugar, né? Dois. Bem fácil. A gente só vai mudar aqui nessa carreira a correntinha que a gente colocou aqui, ó. Pra separar os leques, tá? Então, faço uma correntinha. Aí, vou fazer o meu leque aqui. Dentro do leque da carreira de base. Um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Ó. No mesmo lugar ainda. Um ponto alto. Dois pontos altos, tá? Então, vai ficando assim, ó. Então, vou fazer isso em toda a carreira. Bom, tá vendo que ele tava virando? Mas, agora, ele já deu o seu formato. Já faz o caimento certinho aqui na mesa. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Essa carreira inteira. Fazendo leque sobre leque. Separado por uma correntinha. Tá bom? No mesmo lugar ainda. Dois pontos altos, ó. Pra fazer o leque novamente. Então, leque sobre leque. Aí, agora, ó. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto... Uma correntinha e um ponto baixo aqui, ó. No meio dos dois leques. Da carreira anterior, tá vendo? Aí, vou fazer uma correntinha e vou repetir o meu leque. Um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo lugar. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma correntinha. Aí, vou vir no meio aqui do meu leque, ó. Dos dois. Eu faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou, de novo, fazer o meu leque. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Um. Dois. Tá? Mais uma vez. Eu vou fazer uma correntinha. No meu espaço aqui, ó. Separando os dois leques. Onde eu fiz uma correntinha de base, eu vou colocar um ponto baixo. Aí, faço uma correntinha. E repito o meu leque novamente. Então, essa daqui é a última carreira. Você vai fazer assim até o final, tá? Se você tiver fazendo com barba de número seis, você acrescenta mais uma carreira antes dessa aqui, pra finalizar. Tá bom? Mas vai ficar bem legal. Tá? Aí, você vai fazer essa carreira aqui até o final. Eu vou fazer aqui a minha e volto com vocês pra gente ver o resultado final, tá bom? Ó, pessoal. Já terminei aqui, ó. Foi assim que ficou. Tá vendo? Ficou assim. E com esse barbante, ó. Esse barbante aqui, ó. É o barbante imperador, tá? Oito fios. Número oito. Ele tem 450 metros, tá? E eu consegui fazer quatro suplás. Ó, consegui fazer quatro. Eu gostei bastante. Eu achei que não iria dar certo pela espessura, né? Eu achei que ia ficar, não ia ficar maleável. Mas olha como ficou. Ficou muito legal. Eu gostei bastante. Então, eu fiz, ó. Tem um, dois... Três... Quatro. Então, eu consegui fazer quatro suplás com 457 metros. E ainda sobrou um tantinho aqui, ó. Sobrou esse tantinho aqui de 457 metros. E deu pra fazer o suplá, tá? Esse suplá ficou medindo 34 centímetros, tá bom? Ficou até que um tamanho legal, né? Ficou bem legal pra espessura do fio, pra quantidade de barbante utilizada. Então, eu acho que ficou uma espessura legal, 34 centímetros, tá? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aí no canal, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas, o que eu falo pra vocês... Qualquer dúvida no vídeo, você volta o vídeo. Pra isso que é a videoaula. Pra você ter o tempo de voltar o vídeo quando você quiser. Por isso que tá disponível lá no YouTube. E de graça, gente, pra vocês, né? Então, eu falo pra vocês. Tem alguma dúvida no vídeo? Volta no vídeo onde você ficou com dúvida. Que aí, você vai conseguir fazer a sua peça, tá? Se você é iniciante, eu sugiro também que você assista primeiro o vídeo todinho da peça. Você assiste todo o vídeo da peça. Acabou o vídeo, aí você volta e começa a fazer a sua peça. Porque quando você for começar a fazer, você já tendo visto o vídeo antes, você já vai ter uma noção do que você vai fazer, de como vai ficar, certo? Então, é uma boa dica pra vocês iniciantes. Até eu mesma, gente. Quando eu vou fazer uma peça com outra videoaula, assistindo aqui pelo YouTube, eu costumo ver o vídeo primeiro de toda a peça. E depois, eu venho fazendo a minha peça na segunda vez que eu tô assistindo o vídeo. Então, é isso, tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui. Sejam todos bem-vindos aos novos inscritos. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!